Vamos lá pessoal, começar os trabalhos mais uma vez na Feira do Gado de Campina Grande Nessa quarta-feira, dia 23 Se inscreva, deixa o like aí gente Vamos começar pelas vacas leiteiras pessoal Bom dia meu amigo Giovanni Bom dia, como é que tá as coisas? É, graças a Deus, começando mais um dia né? É, mais um dia E as vacas, como é que tá aqui geral? Aí numa média de 4,500, essas 4 primeiras aqui 4,500? É, 4,500, tô pedindo 6 mil na novilha de lá Na grande lá né? Essas são novilha né? Tudo novilha de primeira aqui Tudo novilha de primeira aqui A do meio ali que é de terceira aqui A do meio ali que é de terceira aqui né? Na média de quantos litros aí? Põe numa média de 7 litros por dia 7 litros por dia 7 litros por dia Na tirada Tudo de bezerra ao pé Tudo de bezerra ao pé Interessados aí pessoal Procure o nosso amigo Giovanni Valeu Giovanni Valeu Bom negócio aí viu São de Milso bom dia Bom dia meu patrão Muita chuva em Boa Vista Graças a Deus lá na gente tá bem chovido Graças a Deus né? É uma riqueza Já no meu sítio mesmo lá é bem chovido demais Coisa boa né São de Milso Aí eu trouxe essas duas Essa aqui é sem bezerra Sem bezerra essa É e aquela é de Milso Mas tá dando leite 7 mil Tá dando leite Tá dando 14 por dia ainda 14 por dia olha aí pessoal E já tem um bezerra no bucho Já tá amojada né? Já já E essa aqui tá Essa aqui tá começando a habitação agora Só tô tirando o vídeo Tá dando uns 7 litros de manhã 7 litros né É a novilha né É a novilha Tá terminando de amassar Tá ali no curral né Tá no curral ali E em casa sempre tem mais né São de Milso Tem em casa eu tô arrumando o raca arrumado pra parir Olha aí pessoal Já a parir né Dois que elas pareçam pra ver se eu vou Agora eu vou te trouxar arrumado isso Procure o seu de Milso aí ó Se não puder vir à feira mas Dá pra se ajeitar né Obrigado seu de Milso Boas vendas aí viu Opa meu amigo como é que tá Diga aí Quanto essa paria de bezerro É de Milto né E aí Milto como é que tá Quanto a paria 3,200 3,200 3,200 Dois bezerros machos Bonito e massa Bem mansinho aí pessoal E lá vem o carro aí Valeu O seguinte por aqui pessoal Tem um touro bonito Opa meu amigo Como é que tá É teu? É não Tô lá arrumado aí ó Bom dia Jarbas Bom dia Como é que tá as coisas Graças a Deus Graças a Deus Tranquilo né Graças a Deus Ô Jarbas aí hoje tá com Paralho da Mandioca Isso o seco e o úmido Aquele é o seco O seco tá de 44 e o úmido de 27 27 com 25 fila aí ó 12 reais aí a filagem de milho Procura o Jabba da Ração Isso precisando A gente tá aqui Firme e forte Né Precisa também Dos contatos aí Pra Reservar aí As quantidades aí A gente É só ligar aí Pelo telefone O zap É o 98762 6080 Fala direto Pro nosso amigo Jabba da Ração Valeu Jarbas Valeu Valeu Obrigadão Valeu Continuar por aqui Pessoal Opa 10 anos Hoje tá um pouco Vazio aqui Pessoal Tá tão cheia A feira hoje Esse corredor Geralmente É cheio Vou pegar a rotada Primeiro por aqui Meu patrão Como é que tá Como é que tá Essa novilha 2.800 2.800 2.800 2.800 Dê senhores Vaca parida Por aqui Pessoal O pessoal Não quer informar O preço A gente vai ir Continuando por aqui Seu Zé Como é que tá Muita chuva Em Alagoa Grande Graças a Deus Coisa boa Né São quantos hoje Só tem 5 Tem 5 Tem 5 por aqui Pessoal Dá uns garrotear A quantos Você usou de novo Tô pedindo 2.700 2.700 2.700 2.700 É a pedida Agora é a primeira Viu Bom de verdade Viu Obrigado meu patrão Valeu Bom negócio aí Viu Tudo em paz Graças a Deus E essa vaca parida Quanto? 5 mil 5 mil 5 mil É a pedida É a pedida Pessoal Ah não Velha Como é que tá o leite dela 7 litros 7 litros Obrigado Obrigado Bom negócio pro senhor Bom dia Valdir Bom dia Como é que tá as coisas Tudo bom Graças a Deus São quantos ali? São 5 São 5 né A quanto? Os boi? 5 É a 5,200 5,200 Na média de quantos Arroba? É a média de 18,19 18,19 Arroba Como é que tá a arroba Onde aí Valdir? 280 280 É massa? Massa Tudo massa né? Tourada aí Primeira pessoal Olha aí 5 touro Primeira por aqui Ô Valdir Deixa o contato Ou só na feira mesmo? Deixa da feira mesmo Valeu meu patrão Bom negócio aí Tenha um bom dia Também Bom negócio Bom dia Felipe Tudo bom Graças a Deus São 7 né Felipe? 7 A quanto Felipe? A 5,500 5,500 Na média de quantas Arroba? 19 arroba 19 arroba 20 arroba 280 é barato de manhã Agora é 280 280 para trás 280 para trás Arroba né? 19 reais 18 Olha aí pessoal Ô Felipe Ô Felipe Tu não deixa contato não né? Só na feira 8,1 15,94 Setembro O DDD é 8,3 8,3 Será que o nosso amigo Felipe De um buzeiro aí pessoal? Valeu Felipe Obrigadão Viu? Valeu 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 Seu Chico tá com esse lote aqui pessoal São 33 bezerros Tudo macho E a pedida 2,600 aqui gente Olha aí ó Bezerrada boa pra botar na solta aí ó Dizem-se pra contar a minha história Como um vaqueiro viu a feira de tua glória Mesmo sendo forte Agora o avião é um menino E ama chora por dentro E segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão E ser vaqueiro Quer ser o campeão R$2.600 a pedida, pessoal Mas tem o preço de vender O contato seu Chico aí vai estar na tela Interessados é só ligar Nosso amigo Francis Lee, pessoal Está com esse lote aqui, são 15 bezerro E a pedida R$2.700 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 aí a pedida, pessoal Continuando aqui, pessoal Com mais um lote Mais 15 aqui Tudo macho E a pedida R$3.100 R$1.700 R$1.700 É isso aí pessoal, antes da gente encerrar aqui Quero mandar um alô para o professor Salgadinho A turma lá do Seito Bernardo em Arueira Nosso amigo Deda E Linho Também quero mandar um alô para Nosso amigo Marcon Duarte Hélio Souza Roberto Salmeiron Josinaldo Teofre Luiz de Pareiras Enfim, a todos que acompanham nosso trabalho Deus abençoe e até a próxima